Olá pessoal, eu só queria dar um adendo aí, para quem for instalar o Mili, pelo menos o meu é um 2003 cheio, se você pucarar nesse canto aqui, é porque na outra, fica debaixo disso aqui, se você pucarar nesse cantinho aqui, onde está a presilha, bem aqui, onde tem essa presilha, se tiver um conector solto e não for nenhum, tipo um conector assim, se não tiver nenhum aqui solto, isso aqui é do Mili. O meu, eu só tirei ali, desci para os Mili, deixa eu deixar aqui, eu só coloquei essa alavanquinha, com o pedo segue, e quando você acende, ele acende tudo aqui, no painel, e os Mili. E aí, você só desce o cabo por aqui, nesse buraquinho aqui, esse buraco, que tem aqui, e desse lado fica bem aqui embaixo, assim, que fica guardado, ele fica todo enrolado em uma presa de gelástica, assim, sem cortar ela. Daí, a única coisa que você precisa fazer, é comprar aquela hastizinha do SEG, para ter tudo original, para quem gosta. É isso.